E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite Aqui é o Manuel Do, motoqueiro do bairro Gente, sabe onde eu tô? Eu nem sei se posso filmar aqui ou rapaz? Pode, pode Eu tô aqui na oficina da Kawasaki, gente Da Master Motors Da Badibasic, de São José do Rio Preto E olha essa Z900 aqui, ela tá sendo ativada Pra entregar, entendeu? Estão ativando a moto pra fazer a entrega Pro feliz proprietário Eu vou te falar uma coisa, as pessoas Quando eu falo feliz proprietário, eu tô sendo bem humilde Porque ele é um feliz, feliz, felizardo Proprietário Olha que moto bonita, gente Uma coisa que eu não posso deixar de falar Eu sempre falo isso O grafismo das motos da Kawasaki São apaixonantes Eu acho que o cara que faz esses desenhos De layout O cara é um gênio, pessoal Olha aí A empresa que faz isso Sei lá O departamento da Kawasaki Que cuida disso, né? Olha aí É Sugome, né? Ele tá O layout Sugome É isso que fala? Exatamente Então, layout Sugome Esse layout aqui Tá empenhado Implementado nessa moto Aqui na Z900 Não sei se você sabe Aqui, ó Esse 900 que tá aqui É porque a moto é a Z900 Olha o painel, gente Tá desligado, né? Não dá pra mostrar muita coisa Porque eles estão ativando a moto Pode ligar a chave agora Pode ligar? Vou ligar a chave Liguei Olha Nossa, gente É muito emoção Mas olha que painel bonito Eu, sinceramente Gostei muito desse painel, viu? E ela tem várias funções, né? Ela tem várias funções aqui De configuração Pra você poder usar A moto Em seus mais variados modos, né? Daqui um pouquinho Eu vou falar um pouquinho Sobre isso, tá bom, pessoal? Mas agora Nesse momento Eu tô mostrando mais O layout da moto Como que ela é bonita Daqui um pouquinho Nós falamos das funcionalidades dela, ó Deixa eu fechar aqui Aí, ó Tá vendo? Ó Bonita, né? O pessoal vai ativar a moto Aqui, ó Ela é full LED, né? Se vocês sabem A Z900 é full LED Totalmente LED Ó Formato em Z, ó Quem assistiu o Zorro? Tem um Felizardo aqui, ó Meu amigo Aperta aqui Aperta aqui É o Zeca Zeca? É o Zeca Trabalha aqui com a gente Você trabalha aqui na Kawasaki? Ah, tá explicado, gente As comissões são tantas Que ele conseguiu a Z O Zeca Tá procurando namorada Pode falar pra ele Ô Zeca Você tá sem namorada? Não acredito É tímido, mano É tímido Ó Passa aqui no meu e-mail, gente Do canal Ó o Zequinha aqui, ó Olha bem pra ele Manda e-mail pra mim aqui Que eu vou resolver o problema do Zeca Olha aqui A moto do Zeca, gente Que lindo Ó E essa moto Essa moto aqui, gente Ela tem esse grafismo, né Tá vendo o verde aqui, ó Zeca? É a cor dos olhos do Zeca Verde, ó Que gente boa, hein Daqui um pouco eu volto, turma Ô galera Voltei aqui, hein Na moto do Zeca Vocês viram aí? O Zeca Nosso irmão Trabalha aqui na Kawasaki, ó Deixa eu falar algumas coisas Dessa moto aqui Esse Painel aqui, ó Tô com o folderzinho da moto Tá vendo, ó Versão Collation Versão Collation, ó É O que que acontece Essa moto aqui Tem uma situação muito bacana Que tá incluindo o QTRC, ó QTRC São três modos, né De pilotagem Que a moto tem Então você pode andar Na chuva Na pista E os terceiros modos Eu não lembro qual que é Mas são três modos De pilotagem Você configura tudo aqui No painel, pessoal Você vem aqui, ó Faz a configuração aqui No modo de pilotagem, ó Aqui tá no modo rider, né É isso mesmo, né Modo rider Tá escrito aqui, né E se você muda Por exemplo O modo chuva Ela se configura aqui Num layout Pra que você possa pilotar Com mais segurança Inclusive no asfalto, né Pra aderência Tudo mais Suspensão Sei lá Um monte de coisa Eu vou perguntar Pro engenheiro aí Tem um monte de engenheiro aqui hoje Ai, gente boa E outra coisa Que eu achei legal Dessa moto Deixa eu desligar ela Pra não gastar bateria O que eu achei legal Nessa moto aqui É que tem um aplicativo Que você baixa Chama Rideology Rideology, né Ele tem várias funções Que você pode trabalhar Através do celular Diretamente, né Nas configurações da moto Acessando informações da moto Tudo mais É muito legal, pessoal Muito legal mesmo Entendeu? Deixa eu ver o que tem mais Aqui pra gente falar Dessa moto Essa aqui é o modelo 2021, tá Essa moto aqui é o modelo 2021 Olha aqui, ó Todo cheio de nove horas O pessoal tá cuidando da moto Do nosso colega Aqui da Como é que ele chama O Zequinha O Zequinha, ó Tá até sem placa Por quê? Porque é zero Ai, gente boa É isso aí, ó O motor dessa moto aqui, pessoal É um motor de quatro cilindros, tá Em linha 948 cavalos O chassi tubular dessa moto aqui Ele dá mais resistência pra moto A Vulcan também é chassi tubular, viu Quem não sabia disso Também é E quem não sabe Eu tenho uma Vulcan, viu, pessoal Também é chassi tubular Que também dá mais resistência, tá bom? Olha aqui que bonito Esse motor, gente Olha aí Entendeu? Ó 125 cavalos de forças A 9.500 RPM E 10.1 kg força, né A 7.700 RPM, pessoal A moto É top, hein Isso aqui dá uma entrega fantástica Eu tô pondo óculos aqui Ele tá caindo toda hora E eu tô de máscara Ele me embaça E não consigo ler aqui Minha colinha, pessoal Não consigo ler a colinha Ai, gente boa Deixa eu ver aqui o que mais que tem O design eu falei que é o sudomi, né É isso aí E tem um monte de informação, gente Um monte de informação Tá bom? Deixa eu ver Tá com a camiseta da Cavazak Achei que era concorrência Tá bom? Como é que vai? Beleza? Manoel Eu tô filmando aqui A moto do Zeca Ele vai pegar hoje Isso aqui é máquina, viu Eu já tive a antiga, né Ô, Rafael, pode ir Olha que bonito Você teve uma Z900? Eu tô tentando falar da moto Não acho palavras Eu fico emocionado Eu não sabia, cara Desses três modos de pilotagem A tua também tem isso? Não, não, a antiga A que eu tive Ela não vinha com isso aí, né Ela é uma moto só com ABS, né Com a embreagem deslizante só Agora essa aí tá com... Ela tá bem mais tecnologia, né Eu achei legal ela ser com LED, né Muito bonito E o design Eu nem sabia que tinha um nome o design O design dela tem um nome Chama Sugome, gente Tá vendo aí? Ai, ai, olha só Tá indo no neutro Tá no neutro, né Porque ela nem ia dar partida Se não tivesse no neutro Ó, ó, pessoal Dá pra sentir o motor? Olha É bom tá na oficina Porque na oficina você consegue acelerar, ó Ela tá sendo ativada ainda Regulada, né Ah, já sei Me falaram aqui, pessoal Descobri Eu descobri Eu não sei como que você conseguiu ligar O pessoal falou pra mim, ó Tá vendo aqui ele falando? Tá sem gasolina A moto tá sem gasolina, gente Por isso que ela não acelera Vai pensar que é defeito? Não é defeito, não Pessoal, como ele é funcionário daqui da Kawasaki A Kawasaki deve ter feito um bom negócio pra ele Mas falou assim, ó Gasolina não A gasolina você põe Tá sem gasolina Mas olha só Top, né, pessoal É muito gostoso pegar a moto zero, né É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu vou Calma aí Galera, voltei Agora colocaram Aqui, ó Colocou gasolina, ó Vamos ligar a moto Vamos lá Gente boa, hein Ah, agora Agora o som do motor é outro Olha aí, gente, ó Hã? Eu não tenho costume De ouvir um barulho De motor de ferro O destaque desse jeito Nossa Tem umas funcionalidades aqui Que o... Como é que você chama? Gustavo Que o Gustavo vai explicar pra nós, ó Ó Essa moto hoje Ela traz É... Alguns modos de pilotagem Ela traz hoje alguns modos de pilotagem E ela tem hoje também Três níveis de controle de tração, tá? Que é o diferencial hoje Do modelo 2021 Você tem hoje aqui Modo Rider Que é um modo onde você consegue fazer As configurações do seu gosto Por exemplo Controle de potência Você pode reduzir ele Ou deixar em potência máxima Certo? No L, no caso É uma potência reduzida Uma tocada mais branda Ou potência máxima pra Uma tocada mais... Mais... Mais forte Digamos assim, né? Depois disso Você tem o controle de tração No caso Você pode desligar o controle de tração Ou escolher um dos três níveis Nível 3 Uma pista mais escorregadia Nível 2 Pra um terreno mais arenoso Com areia, terra Alguma coisa do tipo E o nível 1 É mais pra uma segurança mesmo Se caso tiver alguma Oscilação de asfalto É... Às vezes algum pedrisco Alguma coisa na rodovia também Pra... O controle de tração atua aí Já pra não evitar uma... Uma queda E desligada pra quem é doido mesmo, né? Quem gosta de acelerar mesmo Sério? É Isso aí vai... Aí não tem controle É, aí fica sem controle nenhum, né? A moto vai entregar toda a potência na roda ali E se tiver que distracionar Ela vai distracionar Só com os controles ligados Que ela vai ter essa atuação Depois disso Você tem O modo REM Que é o modo pra pilotagem em chuva Aí você não consegue mexer mais Nas configurações Por quê? Porque ele já vem com o nível máximo De controle de tração E a potência reduzida Tá? Pra você ter uma pilotagem mais segura Uma maior aderência também Uma melhor aderência na chuva, inclusive Depois disso Você tem O modo Hold Você tem uma pilotagem É... Com um nível de tração Um pouco mais reduzido É... Menos agressivo, né? No nível 2, digamos assim E a potência em potência máxima Tá? Depois disso Você tem a tocada Esporte Tocada esportiva Ela ainda atua O controle de tração Porém no nível 1 E a potência Em potência máxima Certo? Esses são os níveis Hoje de controle Que ela tem Que são os diferenciais Além disso No painel Você tem Dois trips Que são os rodômetros parciais E aí embaixo Você tem Quilometragem com litro Média de combustível Autonomia Quantos quilômetros Que você vai andar Com a capacidade Que você tem Naquele instante De combustível É... De acordo com a média instantânea, né? Média de velocidade Tempo de uso Tempo que a moto Vai ficar funcionando Voltagem de bateria São os modos Hoje que ela tem Na parte de médias, né? Digamos assim Aí você tem um relógio Marcador de... No indicador de rotação Você tem também O shift light Pra indicar E você consegue ajustar, né? Pra ver Onde você vai querer Fazer as trocas de marcha Tá? E aí o painel também Ele tem vários Várias configurações, tá? Configurações de veículo, né? E você consegue mexer No shift light Conforme eu disse A lâmpada de mobilizador Que é aquela luzinha Que fica piscando Quando a chave da moto Tá desligada Informando que o... Que a codificação da chave Tá ativa, tá? É um recurso Que a Cabasac Entre... É... Oferece pras motos Quatro cilindros Hoje vendidas no Brasil Que impedem aí O... O vandalismo Aí o roubo, né? Das motos, né? Você consegue desligar Essa lâmpada Se caso alguém Pra você não... Pra não ficar consumindo Bateria, certo? Depois disso Você tem Luminosidade do display Você consegue Diminuir O brilho, né? Deixar ele mais opaco Ou mais... Mais claro Digamos assim Ajustes de data e hora Formatos de data, né? Você consegue Dia, mês e ano Ou ano, mês e dia Você consegue Também Colocar o formato Da hora Em 12 horas Ou 24 horas, né? Pra quem gosta De ver os horários Conforme tem que ser Luz de serviço Você consegue Colocar aí Uma previsão De troca de óleo Essa parte de cima Somente A oficina da Cabasac Em todos os concessionários Que conseguem Fazer a alteração Que é uma luz Que é uma luz De serviço Que vai informar você Que está próximo De fazer a manutenção Da moto Isso é legal Isso é muito bacana Aqui a gente faz o ajuste Coloca ele No computador, né? Pra gente Programar a moto Quando chegar Naquela quilometragem Ou naquela data Ela vai acender Uma luz de serviço No painel Informando que está próximo De fazer a manutenção Da moto, tá? As configurações De bluetooth, tá? Você tem como Parear o celular No painel da moto Você consegue ajustar Controle de tração Controle de potência Também Os modos de pilotagem Você consegue alterar Pelo celular, né? No caso Esse recurso Já é trazido Na Versys 1000 GT E na H2SX São os dois modelos aí Mais topos Topos de linha da marca Você consegue ligar ele Você pareia, né? E aí você consegue Fazer os ajustes E aí você tem Unidade de medida Você pode mudar O painel dela Pra marcar em milhas Por hora Ou em quilômetros Por hora As médias de combustível Também você consegue Colocar em litros A cada 100 quilômetros Ou quilômetros por litro Que é o que eu Que é o mais usado, né? Temperatura Você pode usar Graus Celsius Ou Fahrenheit Pra quem gosta De usar o Fahrenheit Também tem o recurso No painel dela E é isso São os recursos Hoje que a moto traz aí Meu nome é Gustavo Precisa ir É só procurar a gente Na loja Se tiver mais alguma dúvida Alguma coisa É só procurar a gente Que a gente Informe Certinho aí Pessoal Vocês viram aí As explicações Do técnico Aqui do Gustavo Lembrando, desculpa Vamos mais novidades Mais uma coisinha Vamos lá Você consegue também Mudar a luz A cor do painel Pode mudar ele pra branco Olha aí, gente Durante a noite Fica mais visível Uma viagem noturna Uma viagem noturna Você tem uma Muito legal Fica mais visível O painel Durante o dia O negro é mais Mais usual Mais usual Mais funcional Digamos assim Tem indicador de combustível Velocidade Os indicadores de marcha Também no caso Informando as marchas Se você está Bem Muito bacana Bem explicativo Luz de ABS Vocês viram aí A explicação do nosso irmão Gustavo Gustavo, né? Olha o Gustavo O engenheiro aqui Da Kawasaki Tá vendo? Estava explicando as funcionalidades Pra nós da moto Pessoal Gente Vocês viram Quanta tecnologia Tem nessa moto? Ela não carrega Só o peso Ela carrega Várias situações O peso da marca Kawasaki Pessoal A tecnologia Empregada na moto Todas as funcionalidades Que ela tem De recurso tecnológico Tudo acessando Você pode acessar Pelo celular Você pode acessar Pelo painel Então as explicações Do Gustavo Aqui Foram importantíssimas Pra quem Pra quem Queria saber um pouquinho Mais da Z900 Tá aí Modelo 21 Essa aqui é a moto Do nosso colega Colega de casa De casa O Zequinha O Zeca Ele trabalha O Zeca já fez Até acessório Aí O Zeca já está investindo Na moto Hoje ele retira Aqui Tá bom Tá bom pessoal Olha só que legal Saber que tinha tantos recursos Tem muito recurso Essa moto Aqui está o nosso colega Ailton Ailton Tá Ele é dono de uma F850 Aqui na Kawasaki A gente encontra Todo esse pessoal Todos os modelos Aqui ó BMW É isso aí Gente boa Já teve Kawasaki Isso aqui é a Zoe Quem não conhece A minha moto Tá beleza É isso aí O Zeca Não sei se é o Zeca Ou quem Vai passar um olhinho Pra mim aí Eu deixei aqui pra ver E é isso galera Ó Vou fechar o vídeo Mostrando a moto Do nosso irmão Zeca Que está em busca De um amor Secreto Pode mandar no e-mail Aí quem quiser É isso aí galera Então é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Turma Até o próximo vídeo Fui